Música Queridos, estamos aqui às margens do Jordão. Esse lado do Jordão aqui é o lado de Israel. Jesus não foi batizado aqui. Jesus foi batizado do lado de lá. Ou seja, Jesus é batizado numa região chamada Betânia. Nós vamos passar por ali, próximo à comunidade de Cumurã. Eles chamam aqui Cumerã. Eles falam, os judeus chamam Cumerã. Mas Jesus e toda Israel, Judéia, eles vinham, atravessavam o Jordão e iam ser batizados por João Batista do lado de lá em Betânia. Não essa Betânia aqui de Israel, tem uma outra Betânia do lado de lá. A palavra Betânia, nós aprendemos que chama-se Casa dos Pobres. Tem algumas traduções que também diz Casa das Tâmaras. De qualquer maneira, a visão do batismo, ela não acontece com Jesus nem com o cristianismo. O batismo vem antes disso. Os próprios essênios, eles já praticavam o batismo como uma prática de pureza, de purificação. Até que João Batista, levantado por Deus, a Bíblia fala dele lá no livro do profeta Isaías e dá uma identidade a ele de voz do que clama no deserto. Essa é a identidade dele. João Batista, ele não era o Cristo, mas ele era aquele que vinha antes de Cristo anunciando o perdão dos pecados. A ideia judaica que nós absorvemos no cristianismo é que o rio Jordão, que vem lá do norte, nós vimos a sua fonte em Cesareia de Filipe, lá em Indã, ele passa, ele lava as pessoas, ele lava os pecados e esses pecados então eles vão morrer lá no mar morto. A ideia de pureza é a ideia de que eu e você, seres humanos, nós somos pecadores. Eu queria tanto que vocês entendessem isso. Nós não somos purificados porque temos uma vida boa, certa e correta. Ninguém vai para o céu porque não passa cheque sem fundo, ou porque é virgem, ou porque é honesto com a sua esposa, ou porque nunca pecou. Nós vamos para o céu porque temos um salvador. Ele é Jesus Cristo ou nosso salvador? Eu vou dizer para vocês, nenhum dos apóstolos foi cristão. Nenhum deles. Eles eram judeus. Pedro era judeu. Paulo era judeu. João Batista, gente. Você acha que João Batista, ele era batista? Ele era judeu, gente. Ele era judeu. A salvação não está numa religião. A salvação está em Jesus de Nazaré. Ele está disponível a todas as pessoas. Romanos capítulo 1, a partir do verso 16, diz que não me avergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Tanto do judeu quanto do não judeu. Nós não temos em nós, nada que Deus diga assim, olha, eu olhei para você, me apaixonei por você, eu vou te salvar. E você não vai te salvar não, você vai para o inferno. Isso é bobagem. O batismo, ele tem uma palavra assim, que é... Você... Se você entra dentro dos vários segmentos cristãos, você vai ver batismo por aspersão, você joga água na cabeça, com pequenas gotas. Batismo por efusão, você derrama água na cabeça. E batismo por imersão. Então vamos para a raiz da palavra baptizo. Baptizar significa mergulhar. Como um submarino que vai imergir, ele vai para baixo das águas. O que que o batismo significa? Significa sepultamento. Quando eu sou batizado, eu vou ser sepultado, eu vou ser colocado para baixo, para depois ressuscitar. Essa é a visão do batismo. Eu quero ler um texto aqui, que é muito famoso em Marcos, capítulo 1, porque é aqui que começa a visão do batismo, para mim e para você, que somos cristãos. Mateus 1,4 diz assim, surgiu João, batizando no deserto, e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O que que o batismo anuncia? O batismo anuncia que eu estou arrependido. Eu não aguento mais a vida tola que eu vivo. Eu não aguento mais viver nesse pecado. Eu não aguento mais ter o meu coração culpado. Eu não aguento mais viver com medo da morte. Eu não aguento mais achar que Deus é um Deus que vai me pegar e vai me castigar eternamente. Quando a gente fala de céu e inferno, essa é uma doutrina indigesta demais. nenhum dos discípulos, nenhum deles, nem Paulo, nem Tiago, nem os autores bíblicos falam de inferno. Só quem fala de inferno é Jesus. Sabiam disso? Jesus é que fala de inferno. Mas Jesus, antes de falar de inferno, ele fala sobre vida eterna. Ele veio para que tenha vida e vida em abundância. Ele veio para que você tivesse vida eterna. Ele veio para trazer você da morte para a vida, do império das trevas para o reino da luz. O que é o batismo de arrependimento? Muita gente pergunta por que os evangélicos não batizam criança. Eu tinha uma avó que falava assim, se não batizar o Arthur, ele vai morrer pagão. O que a Bíblia fala a respeito disso? Vinde a mim as criancinhas. É isso que Jesus diz? Porque delas é o reino dos céus. Você acha de fato que uma criança vai morrer e não vai para o céu? Ainda que seja muçulmana, hindu, bramanista, xintoísta, ou cristã não batizada? É verdade isso, gente? Das crianças é o reino. Então não tema a respeito disso. Em segundo lugar, para que haja batismo, tem que haver arrependimento. Você não vai encontrar nas páginas da Bíblia Sagrada, nenhuma delas, uma criança sendo batizada. Isso não impede que uma criança que tenha entendimento, diga assim, pastor ou sacerdote, que seja, eu posso ser batizado? Pode. Então qual é a condição para que você seja batizado? Vamos lá. Atos, capítulo 8. Diz assim, o anjo do Senhor disse a Filipe, Filipe o evangelista, vá para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém, a Gaza. Ele se levantou e partiu, no caminho encontrou o eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, que era a rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa. Sentado em sua carruagem, li o livro do profeta Isaías e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que o senhor está fazendo? O senhor entende o que o senhor está lendo? Entendimento. Ele respondeu, como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. O Eunuco estava lendo essa passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? O Eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou do outro? Então Filipe começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar de um rio. O Eunuco disse, olha aqui a água, o que me impede de ser batizado? O Eunuco respondeu, o Filipe respondeu, você pode se você crer de todo o coração. O Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que que impede você de ser batizado hoje? A sua incredulidade. Se você de fato crer que Jesus deu gente, olha pra mim, Deus não é gente, Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem Espírito. Mas esse Deus que é Espírito, que fez todas as coisas, um dia, gente, entenda isso, ele se fez semente dentro do ventre da Virgem Maria. Ele foi concebido pelo poder do próprio Espírito. Esse Deus, ele se humilhou a si mesmo. Esse Deus, ele se fez carne, se fez gente. Filipe, esses dois que ele se fez servo. E ele morreu uma morte de cruz, entenda isso. a morte que você merecia por causa do seu pecado, ele recebeu sobre ele. Se Jesus se torna o seu salvador, se você recebe ele no seu coração, você está pronto para ser batizado. E o batismo, gente, o batismo, esse mergulhar, esse batismo não é opcional. Marcos capítulo 16, ele dá uma advertência, é o último, é o último as palavras que Jesus fala para nós. Ele diz o seguinte, e disse-lhes, um, dois, três, cinco, os últimos versículos de Jesus. e disse-lhes, vão pelo mundo todo, pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer, quem crer, veja bem, a condição é fé, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, será condenado. Quem crer e for batizado. Eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje aqui. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Então diga amém, eu creio. Amém, eu creio. se você crer, você pode ser batizado. E eu quero orar com vocês e quero que vocês repitam uma oração que eu vou fazer. Essa oração é uma oração de entrega, é uma oração de aliança com Jesus. Eu não sei se vocês já fizeram isso, se já fizeram podem fazer de novo, se não fizeram façam agora, mas é importante que você fale isso, que você comunique isso no mundo espiritual. Não importa a vida louca que você levou, não importa o crime hediondo que você cometeu, não importa aquilo que você errou, importa aquilo que Jesus fez. Ele é o teu Redentor e o teu Salvador. Feche seus olhos agora, diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, meu Pai que está nos céus, essa manhã eu reconheço que eu sou pecador, eu transgredi o teu mandamento, eu quebrei as tuas leis, eu me desviei do Senhor, mas hoje eu recebo a Jesus Cristo como meu Salvador, como meu suficiente Redentor, eu faço uma aliança com o Senhor, eu faço um pacto de vida eterna, eu recebo sobre a minha vida, o perdão dos meus pecados, eu recebo o sangue da cruz que me purifica quando eu descer as águas os meus pecados as minhas enfermidades as minhas iniquidades vão ficar nessas águas e vão ser levadas e eu serei purificado no batismo na morte do Cordeiro mas eu vou ressuscitar para uma vida nova eu vou ressuscitar para a glória de Deus portanto hoje diante dos homens diante do mundo espiritual e diante do Senhor eu confesso que Jesus Cristo é o meu Deus é o meu Rei é o meu Senhor é o meu Salvador e eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu e a minha casa deixaramos um rastro de vida eterna para nossa descendência eu oro e concordo em nome de Jesus amém amém queridos Deus abençoe estamos no Jordão pronto para o batismo amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri